De escolha do novo bispo já começou, eu já recebi da miniatura o pedido de envio do nome dos consultores, de vigar a geral, vigar os episcopais, diz que aqui nós não temos vigar os episcopais, mas temos os forâneos. Então enviei também os nomes dos forâneos, parece que sejam consultados, então começa por aí. E, eu tive a oportunidade de conversar com o colégio de consultores, na última reunião agora, falando, trabalhando um pouco essa questão, da eleição do administrador de Ocesano e também da escolha do novo bispo, algo que é muito levado em consideração é esta palavra desses primeiros consultados do colégio de consultores. Se existe principalmente uma unidade na indicação do nome, eles pedem três nomes, normalmente, é claro que não precisa ser tudo igualzinho, mas pelo menos se algum nome tem um destaque, esse nome é muito levado em consideração. e o processo é que se o nome aparece pelo menos vinte vezes, a partir de vinte cartas apresentando, então esse nome já tem grande possibilidade de ser levado para o Papa. São três nomes que são levados e dos três nomes o Papa escolhe um para ser o bispo da Diocesa. Então, vai começar esse processo, já começou com esse pedido, já começou o processo. Então, veja que a igreja também olha, cuida, tira, pede um, mas também a igreja está atenta. Então, algumas Diocesas demoram um pouco mais, Dificilmente chegará um bispo aqui com menos de seis meses. Vai ser, creio que lá para outubro, novembro, vai ser, então ele vai ser sem bispo, mas vai ter o administrador de assessor. E depois de nomear, eleito, o bispo, se é um padre, ele tem três meses para tomar posse. Três meses para tomar posse. Se é um bispo, tem dois meses. Por si, eu deveria tomar posse lá no dia 14, até o 14 de janeiro. Mas devido às ordenações, que já tinha agendado algumas coisas, e janeiro também é um mês que para tudo, né, o próprio barcebista lá disso, olha, vê se consegue, na nossa altura, porque janeiro, as lideranças param, uns viajam. E eu consegui, então, mais 32 dias. Por isso, a minha posse será lá no dia 16 de fevereiro. A Diocese não pode parar. A Diocese não pode parar. Todas as pastorais devem continuar. Vai ser eleito quando a Diocese, por enquanto, eu estou administrando a Diocese. A minha ação pastoral vai cessar no dia 16 de fevereiro. A partir do momento que eu sentar na cátedra, ceder o barro, sentar na cátedra, a Diocese estará vacante. A Céia estará vacante. Lá, eles retiraram a cátedra da igreja. Eu acho que não é viável. É bom que o povo veja aquela cátedra ali vazia. Vai ser eleito um administrador, mas ele não é o bispo. A cátedra vai ficar vazia. A cátedra permanecerá vazia, aguardando o seu pastor. Se você não está com vontade de sentar na cátedra, não vai poder. Então, é muito significativo isso. A igreja que é. O administrador não vai poder fazer grandes modificações. A partir de um ano, se dentro de um ano não vier o bispo, aí o administrador já tem mais poderes. Mas é de conservar. Então, a questão pastoral precisa ser conservada, precisa ser dinamizada. Por isso, vai ter as reuniões, vai continuar as reuniões. E até conversava com o padre Agamemílto. O importante é que entre nessa dinâmica de preparação do plano pastoral. Claro que não vai fazer uma assembleia sem o bispo. Mas um caminho de reflexão, de assembleia, pode ser feito. Quando chegar o bispo, pode dizer, nós fizemos um caminho de reflexão, estamos nesse ponto. E aí o bispo vai decidir como deverá fazer. Bem. Então, dia 16, tomou posse. A de acesso fica vacante. O colégio de consultores passa a governar a diocese, sendo o padre com mais idade o responsável, é para coordenar o colégio de consultores, o padre Valdemir. E aí ele vai convocar a reunião do colégio de consultores para eleger o administrador de ocesão. O colégio de consultores elege, então, o administrador de ocesão. E a partir daquele momento, aquele que é eleito, que faz a sua profissão de fé, o seu juramento de fidelidade, ele é o administrador. As pessoas devem respeitá-lo, devem acolher, devem viver em comunhão com ele. Foi muito significativo. Eu vivi essa experiência em Oxupé, quando foi eleito o administrador, foi no final da missa de execs, lá do bispo que tinha falecido. Então, eles anunciaram, o padre Valdemir é o nosso administrador. Interessante que todos viraram para o padre. Uma inclinação, porque é ele agora. Nós vamos trabalhar em comunhão, vamos viver junto com ele. e nesse aguardo da chegada do novo bispo. Ele deve ser respeitado. Deve ser levado em consideração. E ele vai continuar, então, a vida, dinamizando a vida da diocese. Eu quero agradecer, então, todos os padres, todos os cristãos leigos, religiosos, religiosos, seminaristas, que durante este tempo todo, quase 12 anos, eu vou dizer 12 anos, porque vai faltar um mês só para completar 12 anos, né? Então, 12 anos que eu vivi aqui, que tive muitas alegrias, teve seus desafios, mas as alegrias são grandes. O desafio a gente precisa mesmo. Os desafios nos ajudam a crescer. Então, só tenho muito o que agradecer. Aprendi muito na diocese de Uruaçu, que era uma novidade para mim. Então, me ajudou a crescer. Tenho muito ainda que crescer. E aproveito para convidar, então, para a missa de ação de graças, de conclusão do meu pastoreio, na diocese, que será no dia 9 de fevereiro, às 19h30. 19h30, aqui no ginásio do seminário. Então, traga os seus diocesanos, traga os seus paroquianos, aqueles que puderem, especialmente um convite para aqueles que eu crismei. São muitos aqui que eu crismei. Então, convidem aqueles que foram crismados para que venham participar também desta celebração. Claro, vocês que fazem parte, acompanharam esse processo todo pastoral, também muito significativo essa presença aqui, nesse dia. Encerrado, feita a missa, já no domingo eu devo viajar, será no sábado, já no domingo eu devo viajar lá para Teófilo Antônio, eu quero chegar lá uma semana antes para organizar as questões. E aí, lá no dia 16, às 17h, será a ir após, lá na Catedral de Teófilo Antônio, Catedral Imaculada Conceição, aqui nós temos o Imaculado Coração de Mariana. lá em Imaculada Conceição. Então, Nossa Senhora continuará me ajudando, né? Imaculada Conceição de Mariana, a viver, Imaculada Conceição, a viver e cumprir lá a missão. Está iniciando lá a novena, já em louvor, a patroa, é isso. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.